Ronaldo, 12 anos, ano, sente que tem dente do cigarro, sintomas aparecem, qualquer pequeno, parece gigante, quem fuma há tanto. Eu fumo aí, quanto mais, tipo, eu sinto até a falta de ar, sabe, se enforçando. Alguns fumantes, só em olhar para uma escadaria como essa aqui, já se sentem cansados. Subir é um sacrifício. Se você chegou a essa fase, você pode desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença que está diretamente ligada ao hábito de fumar. Os pacientes manifestam falta de ar em atividades do dia a dia e tossem com muita frequência. É uma doença considerada grave. Além do risco à saúde, a doença custa caro aos cofres públicos. Em alguns casos, a recuperação do paciente depende de sua internação. Só no ano passado, 992 pessoas tiveram que se submeter à internação no Piauí para tratar da doença. Os tratamentos custaram ao Estado R$ 526.316. Em 2010, a taxa de mortalidade provocada pela doença chegou a 4,69. Bom, a doutora Giselda Lemos é médica pneumologista. Amanhã, inclusive, tem um evento na Praça Pedro II, que vai reunir as pessoas que tenham curiosidade sobre a DPOC. Se você tem alguns sintomas, se você quer saber mais sobre essas doenças, amanhã médicos e profissionais de saúde estarão dando essas informações. E hoje, aqui no Notícia da Manhã, a gente antecipa um pouco esse tema, falando sobre a importância, inclusive, do diagnóstico cedo, no início do tratamento. Porque é uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Mas como é o tratamento? Os pacientes podem ter uma qualidade de vida razoável? Então, a DPOC é uma doença crônica que não tem cura. Uma vez o paciente desenvolvida a doença, ele não cura. Porém, quanto mais precoce o diagnóstico ser feito, a gente tem como tratar esse paciente, diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. E a principal ação no tratamento é fazer com que o paciente pare de fumar, pare de se expor ao fator de risco principal, que é o tabagismo. Bom, aqui a questão é a seguinte, quais são os primeiros sintomas? Aqueles que acendem a luz amarela e que dizem que está na hora de procurar um médico e saber o que é que eu tenho. O que o paciente costuma sentir os primeiros sintomas do enfisema ou da bronquite? Então, o sintoma mais importante e inicial é a falta de ar, que a gente chama de dispneia. É uma dispneia progressiva, uma falta de ar que o paciente sente inicialmente quando faz grandes esforços, sobe ladeira, sobe escada, quando caminha rápido e que com o passar do tempo, essa falta de ar vai sendo aos esforços menores e numa fase avançada de doença até o repouso, acompanhada de tosse. Em geral, o paciente tem falta de ar e tosse, são os sintomas principais. Mas aí, quando esses sintomas chegam a esse ponto, é sinal de que a doença realmente já está instalada, já está numa fase relativamente avançada e que o tratamento já vai ser um tratamento um pouco mais difícil. Antes dessa fase, o paciente que fuma, por exemplo, ele pode fazer exames periódicos de raio-x, ah, não vou deixar de fumar, mas eu quero pelo menos avaliar a minha saúde. É uma medida também razoável? Então, o paciente que é o principal fator de risco DPOC é o tabagismo. Então, qualquer pessoa com mais de 40 anos, fumante, em especial se fumou mais de 10 anos e 20 cigarros por dia, é uma pessoa que tem um potencial grande de desenvolver a doença. Então, esse paciente pode, periodicamente, procurar o pneumologista, fazer um exame chamado espirometria, que é um exame para ver a função do pulmão, e aqui dá o diagnóstico, realmente. E o raio-x ajuda. Tem muita gente que diz assim, ah, parei de fumar já há 10 anos, o meu pulmão já está limpo. Isso acontece realmente? Então, quando a pessoa para de fumar, diminui o risco. Porém, não fica isento de risco. Quanto mais tempo ele está sem fumar, menor o risco. Porém, é uma doença que ela pode se manifestar, mesmo nos pacientes que são ex-fumantes. Bom, o Francisco, lá do bairro Todos os Santos, doutora, ele disse que é portador de DPOC, ele pergunta, para o portador de DPOC é melhor o colchão d'água ou colchão de ar? Ou colchão comum? Não, não influi, não influencia. A principal medida é parar de fumar. Parar de se expor ao fator de risco e outros fatores, como exposição à fumaça, exposição a qualquer irritante, que possam piorar o problema respiratório. A gente conversava aqui agora há pouco, a gente dizia, olha, mais frequente nos homens, porque os homens fumam mais, mas as mulheres também apresentam DPOC e até alguns casos especiais, né? As mulheres, nos últimos anos, vem aumentando o número de mulheres fumantes, então vem aumentando o número de mulheres portadoras de DPOC. Mas tem alguns pacientes, em especial mulheres, que nunca fumaram e que podem desenvolver DPOC. Em geral, o fator de risco para essas pessoas é a exposição, aqui no Nordeste, por exemplo, ao fogão, a fumaça de fogão a lenha e fogão a carvão. Às vezes também pode provocar doença. Pode provocar, mesmo em pessoas que nunca fumaram. Uma exposição prolongada e intensa pode causar DPOC. Doutora, a Francisca, lá de Altos, ela diz que, ela pergunta, na verdade, a pergunta dela, ela quer saber se existe algum local onde as pessoas possam se consultar gratuitamente com pneumologistas para fazer uma avaliação do quadro? Ela tem dificuldade de respiração, ela não tem dinheiro para pagar uma consulta. O SUS faz esse atendimento? O SUS faz esse atendimento em vários locais. O Ambulatório do Getúlio Vargas tem pneumologistas, o Lineu Araújo tem vários postos da Prefeitura que tem pneumologistas, tem várias faculdades que atendem também de maneira gratuita pelo SUS. Bom, e amanhã, então, acontece esse evento, né, doutora? Lá na Praça Pedro II e vocês estarão lá durante toda a manhã para orientar, para esclarecer, para falar sobre a DPOC de uma forma geral para todo mundo que passar pela praça, quem quiser informações. É, porque o dia 17 de novembro é o dia mundial da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, cada sociedade de pneumologia estadual está organizando um evento. O nosso aqui em Teresina vai ser amanhã, durante todo o dia, na Praça Pedro II, um evento em que vão estar alguns pneumologistas, estudantes de medicina, orientando a população, explicando sobre o que é a doença, qual é o fator de risco, como se faz o tratamento e o diagnóstico. E vai ser das oito da manhã até às cinco da tarde. Ok, doutora, obrigada. E aqui o seu vizinho e amigo de infância, doutor Raimundo Santana, lá de Corrente, está mandando um abraço para a senhora. Obrigada e um abraço aí para o Raimundo Santana. Muito obrigada, viu, pela presença e pelas explicações, doutora. Um bom dia para a senhora.